Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Diversa para Ifado BB22 Bruna veste roupa com estampa de planta após queridômetro Após descobrir que recebeu um emoji de planta Bruna coloca um vestido com estampa de árvore, segue até a cozinha e dispara Bom, para quem me deu planta, me vesti propriamente para a pessoa Cadê? Quem foi aí? Queria tanto saber quem foi? Vai desfimando, aconselha a Bárbara e a Arthur a guiar a pergunta Ganhou uma plantinha? Ganhei, mas vesti para a própria pessoa que é de planta Olha o meu look, é de árvore, diz aí Bruna Melhor que cobra? É, se eu ganhasse uma cobra, não sei como me vestiria, concorda aí Bruna Minutos antes, Bruna chegou à conclusão de que recebeu um emoji de planta de Natália Acho que quem me deu planta foi Natália Ah, pode ser, é o atá que tá Voltou com tudo, apontou Bárbara que conversava com a dançarina E aí pessoal, será que a Bruna recebeu esse emoji da Natália? Deixe aí nos comentários Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo E aí E aí E aí